Quatro Cantos do Mundo Muito interessantes. Edgar, antes de mais, agradeço-lhe imenso pelo facto de ter aceito o meu convite. Nada, não tens que agradecer-se. É um gosto de estar aqui contigo. Edgar, então para começarmos esta nossa conversa, começo por lhe perguntar. Se lhe dissessem, na altura em que estava ali a terminar a formação no Sporting, início dos anos 2000, que ia ter uma carreira na qual iria passar por oito países no estrangeiro, acreditava-te? Não, muito sinceramente não. E acho que naquela altura eu contava e era como Sportingista que sou, estar muitos anos no meu Clube do Coração. Assim não aconteceu e depois, como é óbvio, depois da minha primeira saída para o estrangeiro, que foi no Rosendal, na Holanda, na primeira liga holandesa. Depois pensei que fosse voltar a Portugal e fosse estar durante alguns anos, mas assim não aconteceu. Muito longe de pensar, como é óbvio, em estar e jogar em quatro países, quatro países não, em quatro continentes, oito países de quatro continentes diferentes. Como é óbvio, se me perguntasse isso há uns anos atrás, eu diria que não. Mesmo agora, se me perguntasses, eu ia dizer que era uma coisa muito difícil de acontecer. Isto, para contextualizar quem nos vê e quem nos ouve, o Edgar, tal como já foi referido, esteve em oito países. Vou aqui à minha cabla para não me falhar nenhum. Esteve na Holanda, no Chipre, em Espanha, Marrocos, Oman, Índia, Grécia e Austrália. Acho que não me falhou nada. Então, para darmos aqui a sequência também à nossa conversa, gostava de fazer outra pergunta. Na perspectiva de, se no início da carreira lhe dissessem que iria ter tantos problemas relacionados com queixas à FIFA, por ordenados em atras e problemas desse género, também acreditava ou achava que ia ser algo mais tranquilo, digamos assim? Não, muito sinceramente nunca passei numa coisa dessas, porque sempre fui um jogador muito profissional. Como é óbvio, tive as minhas situações, como qualquer outro jogador, mas não me recordo nunca de ter pago uma multa por algo que não estivesse em todos os regulamentos do clube. Agora, lá está, como falámos há pouco, muitas vezes és mal aconselhado, segues caminhos que não devias ter seguido. Eu assumo os meus erros, assumo as minhas más decisões, más escolhas, mas, no entanto, é a vida. Tu tens dois caminhos a seguir, escolhes um. Muitas das vezes não escolhes o mais correto, o mais indicado, mas é aquele que tu achas naquele momento, é o que tu deves escolher. É assim, eu tive a infelicidade de estar em alguns clubes onde as pessoas são maldosas. Principalmente, eu estou a falar em especial no Chipre, que foi onde tive mais problemas. Agora, se voltava atrás, isso mudaria muita coisa, sim. Mudavam muitas coisas, muitas escolhas. Desde logo, o que eu considero hoje que foi um dos maiores erros da minha carreira, foi ter rescindido à força com o Sporting e seguir o meu caminho para a vitória de Guimarães. Esse foi um dos, e o outro logo a seguir, as coisas não correram bem em Guimarães, e rescindico o Guimarães e fui para o Chipre, e foi outro grande erro da minha carreira. Foram dois logo de seguida, mas pronto, depois vieram todas aquelas situações que tu te lesionaste num clube como eu me lesionei, não há pouco pequeniras no Chipre, depois de ter sido campeão da taça, e pronto, e chegar à final, a eliminar os três maiores, os três grandes do Chipre naquela altura. Um deles eu tinha jogado lá no ano anterior, ou seja, não tinha sido um ano de sorte. Tínhamos uma excelente equipa, mas lá está, tinhas vigaristas à frente da equipa, que não tinham outro nome, e que aliciavam os jogadores com contratos volumados, só que depois não te pagavam. E lá está, podem-te oferecer 10, 15, 20 mil euros por mês, e depois isso se calhar é aquilo que te pagam durante o ano inteiro. E eu acho que isso é muito mau e não devia acontecer. E as pessoas que estão à frente dos clubes, que fazem este tipo de coisas aos jogadores, porque estragam a carreira de muitos jogadores, já não falamos só em termos de não pagar os ordados, mas estragas a vida das pessoas, porque na sua grande maioria os jogadores têm famílias e não pagando os ordenados vais afetar as famílias das pessoas. Pronto, eu acho que isso é muito mau e as pessoas deviam ser castigadas severamente, não só sendo excluídas do mundo do futebol, como pagar a ela. Elas deviam ser obrigadas a pagar estes pontos antes que não são pagos aos jogadores. Edgar, e até pegando um bocadinho nessa sua primeira resposta, eu sei que esta questão do Sporting não está tão dentro daquilo que é o âmbito do podcast, mas pergunto-lhe de forma direta se fica um amargo de boca por não ter tido a oportunidade de estrear pela equipa principal, isto tendo em conta que era visto como um dos bons produtos da formação do clube na altura em que lá está, em que termina a formação, passa a redundância. Sim, claro que sim. Especialmente lá está, como eu disse, quando tu és Sportingista, não é? Quando é o teu clube de coração. E assim era o meu maior sonho, era jogar na equipa principal do Sporting, só que lá está. Quando tu és miúdo, muitas das vezes, às vezes as pessoas falam de coisas que não fazem a mínima ideia e não têm noção, gostam de falar e de criticar sem saber a real história das coisas. É assim, eu nessa altura no Sporting, eu assinei um dos maiores contratos na altura e na altura era o maior contrato sempre de formação, que foram sete anos que o Sporting quando tinha 15. Quatro meses depois parti o pé dos dois lados, tive um ano praticamente só para recuperar da lesão e inclusive disseram-me que eu poderia não voltar a jogar. Felizmente estava num clube grandioso como o Sporting, recheado de pessoas fantásticas, não só em toda a estrutura, não só a nível médico, os fisioterapeutas, os médicos, ou seja, tens um bom acompanhamento e consegui recuperar. Só que depois naqueles anos eu tinha quatro anos de formação, que era dois de juvenis e dois de júnior, depois tinha mais três anos, que era um de sénior. E nessa altura foi-me colocada uma cláusula de rescisão no meu contrato, nesse que eu teria que assinar novamente e eu disse que não o queria porque era uma coisa que não constava no contrato anterior, ou seja, o contrato tinha que ser assinado novamente e eu não quis colocar essa cláusula de rescisão. Se me perguntasse hoje se eu assinava, eu assinava de olhos fechados, não é? Porque hoje percebo, depois de muitos anos no mundo do futebol, percebo o lado do Sporting. Espera aí, então é um dos nossos melhores ativos, é um dos jogadores em quem a gente aposta. Como é que nós o vamos colocar na montra se ele não tem uma cláusula de rescisão no contrato? Ou seja, chegar aqui a um clube qualquer de fora, porque eu já estava a ser acompanhado, chegava aqui a um clube qualquer de fora e pegava nele e ia embora. E isso faz todo o sentido, não é? Teres uma cláusula de rescisão no teu contrato, porque dessa forma o clube está-se a percaver, não é? Que haja algum possível interessado. E assim não aconteceu, eu não quis, lá está, era daqueles miúdos que na altura pensas que sabes tudo, mas não sabes, o talento não chega, porque se o talento chegasse e se a qualidade, eu ainda hoje estava a mais alto nível, a qualidade não chega e lá está. Muitas vezes o problema de muitos jogadores na formação é não serem devidamente acompanhados, devidamente acompanhados, devidamente aconselhados, porque basta tu falhares em duas, três coisas e estás a definir a tua carreira para o lado que tu menos queres. E foi aquilo que me aconteceu, infelizmente. Eu era esportinguista e quis, pronto, lá está, depois senti-me frustrado, não quer dizer que fosse frustrada a palavra, mas senti um enorme desagrado por ser um dos jogadores, ou seja, eu saí de júnior, fui para o Penafiel emprestado e fiz 24 ou 25 jogos na Superliga e eu questiono-me porque é que só joguei a titular contra o Sporting em Alvalade e contra o Benfica na Luz, não é? Então, espera aí, tu vais pensar, então, assim, se um jogador é bom para jogar e contra o Sporting eu não podia jogar. Toda a gente sabe que havia um acordo, eu fui emprestado pelo Sporting e havia um acordo em que eu não podia jogar. Colocaram-me no Onze, eu não ia querer jogar contra o Sporting, tanto queria, joguei e foi uma das pessoas que ajudei a decidir o jogo. Agora, como é óbvio, se tu és jogador para jogar contra um Sporting contra um Benfica, não és jogador para jogar contra os outros clubes, não, Turco, Beira Mar, Setúbal, Académica, então, não é? Depois tu começas a ligar as coisas, passados uns anos percebes realmente como é que as coisas são. E eu sinto uma enorme angústia porque se era um jogador que foi dos poucos jogadores a sair do plantel de juniors diretamente para uma equipa de séniores e tinha jogadores só como o Clayton, como o Wesley, como a Folha, como o Odor Lovic, como o Fernando Aguiar, como o Artur Jorge, o Daír, todos estes jogadores que, e mesmo assim tinha a oportunidade de jogar, porque é que não era jogador para ter a minha oportunidade no Sporting? E a minha oportunidade no Sporting eu já não dizia que era ficar no plantel, não, era fazer uma pré-época, faria uma pré-época com o Sporting e se tivesse qualidade para ficar, ficava, se não tivesse qualidade para ficar, seguia o meu caminho. Pronto, e no ano a seguir acontece exatamente isso. Eu fui para o Penafiel, do Penafiel fui diretamente para a Holanda jogar, da Holanda regressei ao Sporting, não, e peço desculpa, nessa altura, quando volto do Penafiel, porque tinha feito muitos jogos na Superliga, tive a oportunidade de fazer a pré-época durante, sei lá, duas, três semanas, porque tive um comportamento menos apropriado na seleção e por ter mostrado a zia de não ter jogado no apuramento do Campeonato da Europa, o meu castigo foi não ir ao Europeu. Castigo pesado, digamos assim. É castigo pesado, sim, castigo pesado, ou seja, não... Mostrei-me a cara, para mim não, eu vinha a ser dos melhores jogadores da seleção sempre, da seleção onde eu estava a jogar, tinha sido eleito o melhor jogador do torneio da cidade de Lisboa, com seleções como a inglesa, etc, etc, e depois no torneio da cidade do Porto, novamente o melhor mercador, eu só não vi o melhor jogador, para não parecer mal, que foi o Hugo Almeida, e mostrei a zia no apuramento do Campeonato da Europa, mas como é óbvio e feliz, por sermos apurados para ir ao Europeu, só que depois não fui, lá está, erros são cometidos. Muitas das vezes caem baixo na formação, há erros, há atitudes que tu tens que são severamente punidas, mas depois não é tanto vezes outras coisas, mais cá para cima, que, ou seja, que tu depois dizes, a bota não bate que a perdi gota, não é? E, não, mas espera aí, estão-me-se miúdos, assim, e depois, ou seja, um balanço das coisas, mas no entanto, tive a oportunidade de fazer a pré-época com o Sporting, eu estava a ser, eu e na altura, lembro-me, estávamos-nos a evidenciar, numa equipa como o Mário Jardel, Lee Edson, Rui Jorge, Pedro Barbosa, Sapinto, ou seja, os jogadores que tu, que eu sempre adorava, não é? Porque eram referências, e estava a ter a oportunidade de me evidenciar, só que, mesmo estando as coisas a correr bem, toda a gente a falar na televisão, nos jornais, estava a ser um dos jogadores que me estava a evidenciar nos treinos, o prémio foi seguir o meu caminho paulado, pronto, e a partir daí, foi uma mágoa do género, ah, não, se não sou jogador para o Sporting, quero-me ir embora, quero-me ir embora, pronto, e depois foi aí que as coisas acabaram por não acontecer. Edgar, e quando até 2005, essa altura em que vai para a Holanda, já explicou aí um bocadinho o processo, como é que se deu, mas gostava de entender como é que surge o Rosendahl em concreto, e que balança é que faz desta primeira experiência no estrangeiro? Era bastante jovem, foi com a sua mulher, e na altura já tinha um filho, penso eu, como é que foi gerir toda esta situação? Sim, foi difícil, foi difícil porque eu não falava inglês, percebia qualquer coisa, porque estudei e tive inglês, só que ainda não tinha saído de Portugal, e falar, principalmente a comunicação era muito difícil, porque apesar de na Holanda toda a gente praticamente falar inglês, utiliza sempre mais o holandês, o Dutch, e depois para mim foi muito complicado, porque país novo, um país completamente diferente do nosso, pessoas mais fechadas, mais frio, mais cinzento, ou seja, não estava habituado àquela vida do género, às seis, seis e meia da tarde, deixo de estar a jantar e acabou o dia. Portanto, lá está, nessa altura para mim foi mais prático em termos familiares, porque estava acompanhado, a mãe dos meus filhos e o meu filho, neste caso o mais velho, estavam comigo, e relativamente, em termos familiares não o sentias, ou seja, não sentias a falta de pessoas, porque vivias a tua vida normal. No entanto, foi mais complicado para mim em termos de grupo, de equipa, ou seja, porque eu andava ali um bocadinho a apanhar do ar, ou seja, eu percebia muitas coisas, mas depois a comunicação também não era a melhor, e em termos de equipa em si, das táticas, do que o treinador pretendia, era tudo mais ou menos tranquilo, porque lá nos quadros tu percebes sempre mais ou menos aquilo que querem, e em termos de jogo, para mim foi bom, porque eu joguei muito, fui dos jogadores com mais jogos da minha equipa, e as coisas acabaram por não correr tão bem, porque eu estava inserido numa equipa que era condenado à morte, ou seja, estava condenado a descer desde o princípio, e eu apesar de me evidenciar, e fui dos jogadores com mais pontuação naquela altura, eu, se não me engano, naquele ano só ganhei dois jogos, ou seja, foi sempre a levar na cabeça, ou seja, marcávamos um, dois, três golos, mas sofriamos sempre dois, três, quatro, ou seja, era... Foi complicado, pronto. Na altura eu acabei por ingressar nesse clube holandês, porque foi a pessoa com quem eu trabalhava na altura que me colocou lá. Se eu acho que foi o mais indicado, não, não acho. Mas pronto, são decisões, são escolhas, era o que na altura havia. Eu vinha com 25 ou 26 jogos de Superliga, sair logo naquela altura se calhar não foi o melhor, devia ter ficado em Portugal, mas lá está, foi uma escolha minha, foi uma coisa que eu aceitei, e depois sofres as tuas... sofres aquilo que tiveste sofrido, ao para o bom ou ao para o mau, se for bom é bom, se não for bom, tens que tirar de todas as situações que tu passas na tua vida o melhor. As coisas até me correram bem, porque eu em dezembro tinha clubes interessados, mas tinha contrato com o Sporting, e pronto, depois foi voltar ao Sporting nesse ano. Edgar, depois lá está, tem a passagem pelo Vitória, que também já referiu que não correu propriamente bem, houve aí a tal rescisão, e surge depois o Chipre, que é um país que ao longo do tempo vai criando aqui uma espécie de relação amor-ódio, vá, porque lá está, viveu bons momentos lá, teve também momentos menos positivos, mas é um país ao qual acaba sempre por regressar, e eu gostava de entender como é que começa isto tudo, ou seja, como é que surge o Amónia, se o Chipre ou a possibilidade de ir para o Chipre foi algo que o agradou desde o início, como é que se dá isto? Não, não foi, não era uma... Nunca me agradou a essa opção, mas lá está, quando tu trabalhas, quando tu tens uma pessoa a trabalhar contigo, tens muitas das vezes, estás focado em fazer o teu trabalho, e por isso é que há agentes de jogadores, há essas empresas, na altura quando eu tive os problemas, problemas, entre aspas, no Guimarães, porque trabalhei com uma pessoa de quem gostei muito, que foi com o Mr. Norton Matos, no entanto havia terceiros ou primeiros no clube, que eu não gostei, e quando eu não gosto, não gosto, e não guardo as coisas para mim, não gostei do presidente que era do clube, tivemos problemas desde o início da assinatura do contrato, foi fogo, e depois quando as coisas começaram a correr bem no Vitória, apesar de ser uma cidade fantástica, um clube grandioso, aqui adorei jogar, apesar de todas as situações que aconteceram, há pessoas que se atravessam no trabalho dos outros, e quando isso acontece, não me contas comigo, estou fora. Quando saio do Vitória de Guimarães, eu recordo-me perfeitamente que estive ali no mau bocado, porque as opções para seguir a minha carreira não eram as pretendidas, e na altura aquilo que tive, tive que agarrar, ou seja, ou vais para aqui ou vais para ali, eu lembro-me na altura, aquilo que me apresentaram foi o Portimonense em Portugal, e o Portimonense, se o Vitória de Guimarães estava como estava na segunda liga, o Portimonense, muito pior ainda, e a única opção que tive naquele momento foi ao ir para o Portimonense, eu lembro-me, ou então seguia para o Amónio, e o Amónio foi um pouco ali aquela de jogar no maior clube do Chipre, e tens uma porta aberta para ir para a Grécia, para a Grécia, meu Deus, mas pronto, e depois chega um país como o Chipre, que eu posso dizer que ao fim do meu primeiro jogo já era considerado um fenómeno do Chipre, normal, chegas ali e paraste com um campeonato muito fraco, muito fraco, se hoje em dia já é um bocadinho melhor naquela altura, lá está, jogadores como eu, com a minha técnica, com a minha velocidade, quase nem precisas treinar, ou seja, mesmo que tu não queiras, acabas sempre por te desleixar, é suficiente, eu chego ao jogo e resolvo o jogo, só que depois, lá está, era miúdo, 22 aninhos, pois acho que perdi um bocadinho do controle, da facilidade, e depois lá está, vem aquelas situações dos pagamentos, salários, depois começam a faltar, eu posso dizer que eu não, não houve nenhum clube no Chipre que não me ficou a dever dinheiro, e quando eu digo falar de dever dinheiro, não falo nem de mil euros, nem de dois mil, nem de três mil, nem de quatro mil, estamos a falar de muito dinheiro, e lá está, nessa altura as coisas correram muito bem, no Amónia, só que depois comecei a ser aliciado pelo clube rival, pelo APOL, e depois souberam que eu tive contactos com o clube, e as coisas para mim no Amónia ficaram muito complicadas, isto no segundo ano, e pronto, quando as coisas começaram a complicar, no segundo ano, eu tinha um ano e meio de contrato, tive que sair, tive que sair, porque não havia condições para estar no Amónia, quando tinha um treinador que era, já não me lembro se ele era jugoslavo, se ele era, sei que era assim, de um país desses, e tive problemas com o treinador, ou seja, problemas, problemas, inclusive é problemas graves, tentarem dizer que me apanharam na noite, blá blá blá, essas coisas todas assim do género, para me afastar da equipa, e quando foi, quando foi, quando aconteceram estas situações, tu já sabes, quando tens uma cruz por parte do treinador, ou melhor a seguires o teu caminho, ou então estás a ganhar muito dinheiro, tudo bem, é seis meses que vamos aguentar, tudo bem, eu ganho muito dinheiro, vá paga que eu fico cá, e estou tranquilo, e depois vou-me embora, não era isso que eu queria, eu queria era jogar, e lá está, pronto, depois, acho que a minha carreira levou aí um tomo, porque fui jogar para a Espanha, para o Racing Ferrol, que era um clube que tinha descido de visão, da segunda, para a segunda B, e era o primeiro clube abaixo da linha d'água, e tinha ficado a dez pontos do primeiro, tu aí também pensas, bem, uma equipa que deste visão, que fica a dez pontos do primeiro, também não pode ser muito diferente das outras, e lá está, depois fui para a Espanha, e as coisas acabaram por, não era o clube que, espanhóis e portugueses, e quando as coisas não correm bem, a culpa é sempre dos portugueses, e eu nessa altura, acabo por voltar ao Chipper novamente, porque tinha sido lá que eu tinha estado um ano e meio, e as pessoas já me conheciam, já conheciam o meu valor, conheciam do que é que eu era capaz, e nessa altura acabo por voltar, tive seis meses em Espanha, e volto outra vez para o Chipre, porque lá está, queria uma oportunidade, e como tinham falado mal de mim, ou seja, o meu nome não tinha ficado bem na praça pública, não, eu não sou esse jogador, eu não sou esse profissional, e eu vou aí porque eu quero comprovar, que esse não sou eu, e assim foi. Edgar, mas porquê que se sentiu que, que lá está, que o seu nome não ficou bem visto no Chipre? Falou aí de algumas questões mais relacionadas com imaturidade, nesta primeira passagem pelo Amónia. Sim, também, pelo Amónia, pronto. O que é que leva a pensar dessa forma, digamos assim? Sim, depois nessa altura, depois convidam-me para tudo e mais alguma coisa, depois és miúdo, queres aparecer, gostas, ou seja, eu cheguei ao Chipre, e tinha a mesma atenção que tem um jogador do Benfica, ou do Sporting, ou seja, nas revistas, convidam-me para patrocínios, para tirar fotografias, para modelo, para isto, e eu aceitei essas coisas, do género, vamos lá, é fixe, patrocínio o Canai, vamos tirar umas fotos, e depois já passei, eu sempre fui aquele jogador que, não é aquele jogador, é aquela pessoa, na minha vida pessoal, quem trata-se, da minha vida profissional, quem trata sou eu, ou seja, tu tens regras, tu tens normas, se eu tenho as regras de um clube, que às 11, tu tens de estar em casa, às 10h59, ninguém me vê na rua, se tu tens de estar às 11h59, à meia-noite em casa, às 11h59, eu estou na rua, e ninguém me vai dizer, o que é que eu faço, ou o que é que eu deixo de fazer, pronto, e isto, para dizer o quê? eu, nessa altura, no Chipre, eu não levei a minha família, foram lá durante um tempo, mas depois regressaram a Portugal, eu, se tivesse que cozinhar, para mim, em casa, eu ia comer hambúrgueres, salsichas, estamos a falar naquele ano, salsichas, ovos, ou seja, não ia ter uma, não ia ter uma alimentação, de um jogador de futebol, e eu, aquilo que fazia todos os dias, era treinava de manhã, o meu almoço era no restaurante, à tarde, gosto de beber o meu cafezinho, e à noite, ia a jantar ao restaurante, ia embora para casa, e isso faz para muitas das pessoas, principalmente no Chipre, é mal visto, porque, é quase como se tu não descansas, é quase como se tu não paras em casa, e não é bem a situação, eu ia almoçar, ia jantar ao restaurante, e depois comecei a ser muito falado, porque, as pessoas veiam-me sempre na rua, do género, dole chevite, e depois comecei assim, comecei, devagar, devagarinho, a ter um rótulo de dolce vita, de bom vivam, que gostava de treinar, de jogar, o que fazia, o que acontecia no campo, e o que fazia acontecer, só que depois, era um jogador que, lá está, viam-te almoçar, ia jantar todos os dias no restaurante, já diziam-te, tu saías todos os dias, e eu sair, para ir almoçar, para ir jantar a um restaurante, não é a mesma coisa que sair à noite, e estar acordado às 3, 4 da manhã, porque se tu quiseres fazer alguma coisa, fazes dentro da tua casa, e ninguém sabe o que é que tu estás a fazer, acho que é um bocadinho, acho que é um bocadinho isso, mas pronto, depois, quando, quando, quando colocaram rótulo, que eras o dolce vita, o bom vivam, que não está nem aí para o futebol, que não, o que não é verdade, e se tens um treinador, que não gosta de ti, depois apanhas tudo, ou seja, depois acabas por pagar tudo, tudo, estavas com um copo de água, estavas com um copo de vodka, estavas na rua até às 10 da noite, viram-te na rua até às 2 da manhã, se não sei o quê, ou seja, depois acrescentam sempre mais um ponto e uma vírula a uma frase, e para mim foi complicado sair dessa situação, mas aquilo que melhor me aconteceu para esse assunto foi, pronto, depois estás num clube como o Benfica ou como o Sporting, não é a mesma coisa que estás num clube como o Arouca ou como o Patos Ferreira, quando eu voltei para esse tal clube que era o, quando eu voltei para esse tal clube que era o Arouca ou Pequenidas, foi um pouco isso, foi, eu tinha a última jornada do campeonato, era Arouca ou Pequenidas ou Mónia, e eu queria provar ao máximo que eu não era esse jogador, e que estava ali porque queria jogar futebol, e inclusive eu podia jogar num dos clubes mais pequenos, que não tinha problema nenhum, lá está, fui para esse clube, cheguei lá em janeiro, quando eu cheguei lá a esse clube, o clube estava de rastros, tinham sido dois jogadores apanhados com doping, que era o treinador que lhes dava doping, ninguém recebia há quase um mês e meio, e eu meti as minhas mãos na cabeça e disse, para onde é que eu me devia meter, é só mais uma. Mas pronto, as coisas acabaram por correr bem, três ou quatro semanas depois, foi o sorteio dos quartos final da taça, calhámos contra o Amónia, ou seja, eu ia passar a jogar três jogos contra eles, e lá está, eliminámos o Amónia, eu fui nos três jogos que jogámos contra o Amónia, o melhor jogador em campo nos três, eliminámos o Apoel nas meias finais, e fomos campeões contra o Ael de Limassol, na altura. Bom, depois jogámos com a Liga Europa contra o Rápido de Viena, foi aí que a minha carreira outra vez, parecia que ia dar o salto novamente, porque nós jogámos com o Rápido de Viena para a Liga Europa, e eu, tanto fora como em casa, fui considerado os melhores jogadores em campo, para além do Rápido de Viena ter feito uma proposta ao clube, para eu sair, eles não me deixaram sair e queriam muito mais, e um mês depois disto, um mês depois não, umas duas ou três semanas depois disto, fechou as inscrições, 31 de Agosto, num jogo de treino eu fiz retura do ligamento cruzado e dos meniscos, ou seja, acabou. Tive que ser operado ao joelho, como é óbvio jamais ia ser operado ao joelho no chip, falei com as pessoas do Sporting, e expliquei-lhes na altura o que é que estava a acontecer, vim a cá ser operado a Portugal, e pedi ao Sporting para fazer recuperação. Mas a partir dessa altura nunca mais recebi, e depois fui sempre enganado, e ainda acabei por renovar o contrato com este clube, porque eles disseram-me que se eu não renovasse, não me pagavam tudo o que estava para trás, e queria uma oportunidade, porque íamos lutar para ser campeões, aquelas coisas todas. Depois passei a ser o capitão de equipa, e lá está, pagaram-me dois ou três meses, logo assim em cash toma, tens aqui, só que depois acabou-se, fecharam a torneira, e depois lá está, queriam que tu jogasses de borla, e eu já tinha muito dinheiro em atraso, na altura lembro-me que já ia para aí com, sei lá, 100 mil euros, 110 mil euros de ordenados em atraso, e não querias disso, não jogava mais, e pronto, lá está, depois fiz uma coisa que não devia ter feito, estava num país como o Chipre, e tinha a minha família lá, já na altura já tinha três filhos, estava eu com a minha família, estava bem, vocês vão pagar, não pagam, está bem, olha, eu não vou treinar, ou vou para lá só, mas eu não treino, e foi assim que aconteceu, não era isso que eu devia ter feito, mas estava em casa, ia treinar às sete da manhã, porque no verão lá é muito calor, treiná-me já às seis e meia, sete da manhã, às nove e meia da manhã, dez, estava em casa, tinha uma casa, num condomínio fechado com piscina, estava lá com os meus filhos, e depois já era quase como estar a passar férias, que era após fazer ver também que, ou pagam, ou eu vou estar aqui de férias, e vocês vão me estar a pagar, depois vim-me embora, e acabei por os colocar em tribunal, inclusive, fui ameaçado, fui ameaçado de morte, porque, já estamos a falar de valores muito altos, e queriam-me obrigar a assinar uma rescisão, e eu disse que não assinava rescisão nenhuma, e depois acabei por mandar a minha família para Portugal, e fiquei lá sozinho, se me acontecesse alguma coisa, já acontecia-me só a mim, mas acabou por não acontecer nada, eu acabei por me vir embora, e coloquei esta equipa na FIFA, que foi a primeira que eu coloquei na FIFA, mas pronto, lá está, depois são pessoas que estão no mundo do futebol, que não deviam estar, ou seja, presidentes que oferecem contratos, eu digo quase de fantasia, que depois não os podem pagar, e por senão eu também não tinha ido para lá na altura, se fosse para ir ganhar meia dúzia de gestões, também não ia. Mas lá está, pronto, depois acabei por estar ali, e foi muito complicado para mim, estar praticamente um ano e meio parado, sem jogar, porque depois foi a lesão, porque depois as pessoas dizem, vou ver o teu currículo, estiveste sem jogar, e eu depois tive uma retura do cruzado, como é que queriam que eu jogasse, e depois foi começar a época novamente, e lá está, depois acabei por não jogar, não era por causa do joelho, porque o joelho já estava bom, mas era por não querer jogar, para ver se recebia o meu dinheiro, porque estamos a falar de muito dinheiro, e quando tu tens um currículo de um jogador, que vais ver o currículo de um jogador, se vai queres ir para outro clube, está praticamente aqui há um ano e meio, tem meia dúzia de jogos, quem vai querer esse jogador? Lá está, pois é muito difícil ter as pessoas que dão a cara por ti, e que se atravessam por ti, e felizmente tive a sorte de, lá está, para começar novamente, eu sabia que ia ser complicado, porque eu estava sem ritmo, só que depois tive a sorte de vir para o Estoril, foi nesse ano que eu venho para o Estoril, expliquei, sentei-me com as pessoas, expliquei tudo o que estava a acontecer, mas lá está, o andamento dos outros, não falo em termos de qualidade, falo em termos de andamento, o meu andamento, comparado com os jogadores que estavam no Estoril, naquela altura, e o Estoril estava a lutar para subir divisão, era um andamento completamente diferente, e eu precisava ali de 3, 4 meses, para voltar à forma, e quando voltei à forma, já estava a acabar o campeonato, e no ano a seguir, o Eutrópio, que era o treinador na altura, disse ao Marco Silva, disse ao Marco Silva, que não contava comigo, e eu depois tive que ir, tive que ir jogar lá, acabo por ir para Marrocos. Eu gostava só de tocar aqui, em mais um aspecto, nesta questão do Chipre, olhando aqui para esta fase, em que lá está, vence a taça, e passado pouco tempo, tenho uma lesão gravíssima, quão importante, e acredito que hoje em dia, tenha mais noção disso, com a experiência que acumulou, quão importante é, ser feito um bom trabalho mental, para com os jovens, no mundo do futebol, ou seja, olha-se muito ao rendimento desportivo, ou estar bem fisicamente, mas se calhar, muitas vezes, não se trabalha suficientemente a parte mental, e eu gostava de ter um bocadinho a sua visão, em relação a este aspecto, porque passou do topo, quase para o fundo, num espaço de meses, como é que foi lidar com isto, do ponto de vista mental? É sim, é complicado, é difícil mesmo, eu, como estavas a dizer, passei quase do topo, e ser considerado dos melhores jogadores da minha geração, como muita gente disse, quase que é um fiasco, agora, tu tens noção também do que és, eu tenho noção plena de tudo aquilo, tudo aquilo que atingi, não foi à custa de ninguém, eu inclusive, acho que é uma altura, que era eu, que, que tinha que cortar os lances dos meus jogos, e fazer o melhor, um compacto, para enviar para todo lado, ou seja, eu depois também já andei quase, que pronto, já está, chegas ali a uma altura, em que é complicado, e tens que ser tu, tens de contar contigo, e não contes com mais ninguém, e assim, no mundo do futebol, é muito complicado, estás bem, estás no auge, não precisas de ninguém, estás mal, precisas de toda a gente, e ninguém te dá a mão, agora, eu posso dizer, na minha altura, foi muito complicado, em alturas cruciais, da minha carreira, no suporte, e assim, num contrato, parto o pé dos dois lados, e dizem, pá, a cirurgia correu bem, mas com o risco, não voltaram a jogar, e, continuei a jogar, e em outra altura, passado, sete anos, oito anos, tenho ali a oportunidade, mesmo na minha carreira, ter andado ali, cima e baixo, cima e baixo, de um momento para o outro, de ir jogar para um rápido Viena, para uma primeira liga da Áustria, e depois, com 24, 25 anos, ainda tens ali, há uma margem de mais, seis anos, para jogar ao mais alto nível, as coisas não aconteceram, e eu pergunto, porquê eu, não é? Porque, agora perguntas-me, o que é? É mau treino? É não me cuidar? É não dormir? Eu levo uma porrada no joelho, levo uma porrada no jogo, arrebenta-me com o joelho, não é? Com o cruzado e com os miscos, é de quê? É de não dormir? É de não comer bem? É de... É do quê? Não, não é? É sorte. E depois lá está, é tu... É tu não contaste com ninguém, no mundo de futebol, tu não podes contar com ninguém, conta contigo, porque naquele momento em que tu mais precisares, em que bates no fundo, são muito poucos aqueles que lá estão para ti, e eu vi isso na minha vida, e há pessoas que me acompanharam enquanto eu era a estrela, eram todos os abraços, os carinhos, fui buscar a força aos meus filhos, que são a coisa que eu mais amo na minha vida, e pensava sempre, bem, eu só sei fazer isto, e se isto não correr bem, e se de um momento para o outro eu tiver que parar, o que é que eu vou fazer? E foi muito isso, foi muito sempre o pensar neles, pá, vai ter que dar, tenho dor, vou ter que jogar, tenho, epá, não estou nem aí, vou ter que ir para não sei para onde, vou, vou ter que ir sozinho, vou, vou sofrer, vou, não posso estar ao pé dos meus filhos, custa, claro que custa, só que lá está, depois a minha carreira seguiu, se calhar, para estes países todos, porque era onde, era onde aparecia qualquer coisa, e eu nunca disse que não a nada, nunca tive medo, fosse para onde fosse, país que fosse, eu aceitava sempre o desafio, porque lá está, ou jogavas em Portugal por meia dúzia de estupões, numa segunda liga, se calhar, não é, porque primeira esquece, jogavas ali numa segunda liga, se calhar, como eu tive a oportunidade de jogar, e não aceitei, e não interessa aos clubes, ali sempre até aos 25, 26 tive essa oportunidade, mas não quis, e depois era, tentar ganhar o mais possível fora, pronto, não é, porque isto é uma carreira curta, muito curta, e quanto mais, e quanto mais baixo for o nível onde tu estás, mais curta é a carreira, e lá está, depois eu, foi muito contente, foi muito contente comigo, era eu que preparava os meus vídeos, era eu, fui eu que comecei a preparar os meus vídeos, a cortar os meus lances, porque qualidade não faltava, fosse em que divisão, eu jogasse, ou em que país fosse, eu conseguia ter sempre um, um vídeo dos melhores momentos, e ter os, os jogos completos, e foi isso que me foi sempre safando, ao longo, ao longo dos, dos últimos anos. Edgar, e lá está, depois desta saída do chip, desta passagem pelo Estoril, que já tocou, rumo depois a Marrocos, que se calhar, é o primeiro país, daquela lista dos mais exóticos, por onde passou, hum, como é que descreve as condições, que encontrou lá, como é que descreve, o nível do futebol, em Marrocos, acredito que seja um choque, de realidades enorme. É sim, foi, mas pronto, lá está, em Marrocos, tive a sorte, de, de ter um colega de equipa, porque fomos para lá juntos, que é o Nelson Veiga, e, tive a sorte, de o ter como colega, porque se não, acho também, que, que não era fácil, aguentar um ano inteiro, em Marrocos, pronto, eu tive a sorte, ou tivemos a sorte, de estar em Marrakech, que é uma cidade fantástica, ou é 8, ou é 80, mas também, o que é mau, é muito mau, mas o que é bom, também é muito bom. Nós tínhamos um estádio fantástico, que tinha sido inaugurado, há pouco tempo, e íamos dividindo, esse estádio, com o sintético, só que lá está, os marroquinhos, em termos técnicos, são muito bons, só que depois são malucos, naquela altura, eu tinha jogadores, e quando fomos jogar para o Calcabo, Marrakech, era para subir de visão, porque o Calcabo, tinha tido problemas, e, e, e jogámos ali, num, num clube, que era, eu vou dizer, em termos de choque, não foi muito de choque, porque, até foi dos países, que, que tinham um apartamento, fantástico, estava no centro da cidade, na parte rica da cidade, tínhamos um bom campo de treinos, apesar dos jogos, às vezes íamos jogar fora, tínhamos campos que pareciam, pareciam batatais, aquilo era, às vezes até enfiavas o pé, e nem conseguias ver, onde é que estavas a enfiar o pé, mas, mas foi bom, em Marrocos, tirando, pronto, como é óbvio, em termos de estrutura, não tem a mesma estrutura, que tem os clubes, noutros países, onde joguei, mas, não eram muito, como é que eu vou dizer, não eram muito organizados, era, lá, vamos jogar, pronto, vamos treinar, faltava um bocadinho de profissionalismo, acredito eu, faltava, pronto, e depois faltava um bocadinho de profissionalismo, não, faltava muito profissionalismo, estava a tentar ser simpático, mas pronto, lá está, na altura, quando fomos para lá, era o Tahar, que jogou no Benfica, que estava à frente do clube, mas ele depois também saiu, depois foi um bocado problema, e pronto, em Marrocos, as coisas nem correram mal, só que éramos para subir divisão, e acabámos por não subir, e depois foi, foi um problema, lá está, caí em Marrocos, se já jogar nos situações onde eu tinha jogado, foi o que foi, e para Marrocos, para o Calcapo Marrakech, segunda liga, que era para subir divisão, e não subiste, segunda liga, aí esquece, aí é que eu percebi, se bati no fundo, e ninguém mais me pega, foi assim que eu pensei, e depois foi muito complicado, depois foi muito complicado, e depois lá está, comecei ali, se já estava meio sozinho, isso foi a machadada final, e fiquei praticamente, fiquei praticamente, ao que o nosso, para o que Deus nosso Senhor quiser, é aquilo que me vai acontecer, e lá está, e a partir daí comecei a chutar para todo lado, e se não me engano, a partir daí, foi ao mar, e... Acho que não teve uma passagem pelo Chipre antes, mas depois sim, é ao mar. É, mas tive uma passagem pelo Chipre, mas essa passagem pelo Chipre foi, eu quase que nem a considero. Ok, ok. Eu nem a considero, porque, lá está, foi, foi uma passagem, que era, passei pela Grécia, e quando eu cheguei à Grécia, lá está, através de amigos, os jogadores, com quem tu foste conhecendo, enviei os meus vídeos, enviei as minhas coisas, fui lá, estive lá duas semanas, só que depois, as coisas já eram metade do que aquilo que me tinham oferecido, e lá está, pronto, depois eu liguei para o Chipre, para uma pessoa que, pronto, para uma pessoa com quem tinha trabalhado, com uma das pessoas, com a empresa com quem eu trabalhava portuguesa, e ele tinha um clube para mim, olha, olha, eu estou na Grécia, pá, não vou assinar aqui, era para ficar aqui na Pansai Records, mas, pá, não, desde que eu aterrei, as coisas passaram para metade, em tudo, e eu, eu não quero ficar aqui, tens um clube para mim? pá, e pronto, depois falou-me no Pavos, que era um clube da mesma cidade, onde eu tinha estado, antes, e eu, e quais são as condições? E ele, pá, isto em termos de dinheiro, esquece, vou jogar de borla? Pronto, está bem, a minha ideia era mesmo jogar, e lá está, voltar à primeira liga no Chipre, sempre era melhor do que estar na segunda liga de Marrocos, e o único clube que ele me apresentou foi o Pavos, e aquilo que eu recebi no Pavos, foi o prémio de assinatura, para quatro meses, de janeiro a maio, e qual é que foi a minha preocupação? era jogar, 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 nem que tivesse lesionado, eu tinha que jogar, para fazer o máximo, porque tinha estado seis meses sem jogar, praticamente até de tempo, e queria jogar, 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 para fazer um vídeo dos melhores momentos, para conseguir enviar para alguém, para, pronto, olha, estou aqui, estou bem, e assim foi, eu fui para o Pavos, e, foi muito complicado, foi muito complicado, porque, eu lembro que nessa altura, saíram muitos jogadores, o Silas, pá, entre outros jogadores, eu não me lembro dos outros jogadores, todos portugueses, mas o Pavos tinha muito bons jogadores, mas lá está, saíram todos porque não recebiam, pá, eu lembro que na altura recebi, sei lá, cinco mil, ou seis mil euros em dinheiro, cash na mão, e depois nunca mais recebi, ou seja, aquele dinheiro que eu recebi, foi para aqueles quatro ou cinco meses, porque depois eu tinha ordenado, só que, esquece, pronto, mas lá está, eu já 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 já, eu já 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 já, miúdos de 17, 18 anos, mas lá está, consegui, consegui o meu objetivo, que era jogar o máximo de jogos possíveis, mas, ou, que não jogas, não jogas, não jogas com jogadores da mesma qualidade, ou com, é sempre mais complicado, demonstras as tuas valências, e, mas era, basicamente aquilo que eu queria era jogar, pronto, e assim foi, consegui fazer, já não me lembro, acho que foi dez, dez ou onze jogos, perdi todos, fui goleado três vezes pelo meu amigo Jorge Costa, que era o treinador do Bael, mas lá está, em todos os jogos eu me consegui evidenciar, em três, quatro, cinco jogadas, consegui fazer jogadas de, não é, mas pronto, eu já não sabia, estávamos em último, íamos ficar em último, e do último não íamos sim, pronto, e depois foi mais, foram mais quatro ou cinco meses assim, a jogar, a jogar para aquecer, mas lá está, precisava, e tinha que jogar para, 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 tocar o sino e dizer, opa, estou aqui, se alguém estiver disponível, ligue. Ontem foi assim, essa minha pequena passagem pelo chip, pelo PAF, clube que eu também enviei para a FIFA, assim que saí, assim como também enviei o Calcab Marrakech, ficou essa por dizer, porque, há umas jornadas do fim, como já não subíamos, queriam que eu me fosse embora, e eu disse-lhes, não, posso me ir embora, mas pagam-me, eu vou-me já embora, até agradeço, e lá está, não me queriam pagar o último mês, o último mês, ou os últimos dois meses, porque já não íamos subir, e já não fazia nexo de estarem a, já não tinha nexo de estarem a pagar a estrangeiros, então já era o segundo clube que eu colocava no, ah, e não coloquei o Amónia, não coloquei o Amónia na altura com 3 ou 4 metros de ordenados em atraso, pronto, porque foi aconselhado pelas pessoas que trabalham comigo não o fazer, porque o Amónia também tinha seguido para, que deixe lá também 3 ou 4 metros de ordenados, e o Amónia não foi, foi o Apo Piquinidas, depois foi o Calcão de Marraqueiros, depois foi o Pavos, e depois lá está, com estes vídeos dos melhores momentos, dos highlights dos 10 jogos que fiz, consegui um teste, um teste em Oman, mas foi uma coisa muito caricata, porque... Olha, eu antes de partir só para esta descrição, tenho que lhe fazer uma pergunta, quando lhe ligam a dizer, há possibilidade de ir para o Amónia, o Edgast sabia ao menos onde é que estava localizado o país, como é que... Não fazia, acredito que seja assim algo muito esquisito, se recebeu uma proposta de países desses. Não, e lá está, eu acho que fui abrir a porta dos países para muitos portugueses, porque depois eu fui, depois houve outros que começaram a ir para lá, agora, perguntando ao Amónia, e eu perguntei onde é que é o Amónia, é, o Amónia fica ao pé do Dubai, e eu, está bem, pronto, fui ver no mapa e vi que estava, faz fronteira com o Dubai, pronto, e depois vou sempre pesquisar alguma coisa dos países, como é que é, como é que não é, eu aceitei, e disseram, pá, mas vais ter que fazer um teste, eu tenho um jogador que é marroquino, e que já pediu informações sobre ti, de quando estiveste no Call Cup Marrakech, ele quer que tu vais para lá, mas quer-te ver durante uma semana, quer que tu lá vais, porque já houve muitos jogadores que foram com um vídeo, não eram eles, eu vou, eu não tenho problemas nenhums, eu vou lá, depois aconteceu uma coisa que, eu rimo, porque, que é engraçado, eu fui para lá, para esse clube, que era o Al-Shabaab, joguei três jogos, eu cheguei lá, e aconteceu-me uma coisa, que foi na viagem, não sei, não sei se foi de altitude, se não, o joelho que eu tinha operado, cheguei lá, com o joelho, numa bola, e eu, na viagem, eu saio da viagem, o que é isto, como é que eu me vou apresentar agora no clube, que eu joelho assim, e eles vão pensar que eu estou enganado, lá está, depois de passar dois ou três dias, daquilo que passou, eu comecei a treinar, fiz um, eles têm um, do género, taça da liga lá, e é nessa taça da liga, que eles observam os jogadores estrangeiros, porque não é preciso tu tares a registrar, não é preciso teres contrato, podes jogar, que é mesmo para eles fazerem isso, e depois se os jogadores forem bons, assinam com os jogadores, eu lembro, nessa altura, não joguei este primeiro jogo, que foi logo no dia em que eu cheguei, e, joguei, passado o quê, uns três dias, tiveram outro jogo, eu joguei esse jogo, eu joguei muito bem, mas pronto, eu joguei muito bem, mas ainda há ali adaptação, eles a falarem, o inglês deles também era, pronto, era uma vergonha, e a sorte é que eu tinha um brasileiro, que já tinha assinado, e estava lá, ao final do segundo jogo, eu, nesse jogo, ganhámos dois, eu fiz duas assistências, fiz um daqueles jogos, fiz um daqueles jogos, que é, pronto, quando é que está o contrato, vá, vamos assinar, só que eles ficaram ainda, naquela é, não é, e isso já tinha passado uma semana, e já íamos para a semana e meia, e estávamos já no mês de agosto, que eu estava a ver a minha vida andar para trás, ou seja, chega a 31 de agosto, se eu não assinar, vou levar um chute no cu, e depois não vou chegar para lá nenhum, ou depois tivemos outro jogo, que era o decisivo, que era contra o El Cib, que é a equipa lá do, do Sultan Cabús, lá do, lá do, do Sultan, e eu disse-lhes, olha, é o último jogo que eu faço, se, se eu não, se eu não assinar no final do jogo, no dia a seguir, eu vou-me embora, ah, não, não te preocupes, pronto, joguei contra esse clube, que é o El Cib, em casa deles, fui dos melhores jogadores em campo, se não o melhor, e pá, e o treinador deles veio falar com francês, foi falar em francês comigo, porque ouvi-me falar francês com um jogador, e pergunta-me se eu já tinha assinado, já assinaste? Tipo, não, não assinei, não assinei, eles disseram-me que se calhar era da manhã, ah pá, então não assines, não assines que vens para a nossa equipa, pá, e eu, quando tu ouves aquilo no meio do campo, tu ficas, a balançar, pá, ele vai falar comigo, está bem, a gente já fala no final do jogo, o meu francês também na altura também não era muito bom, mas já falamos no final do jogo, não, 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 está falado, tu só tens que nos dizer onde é que é a tua morada que a gente vai buscar, pronto, e de Cib, a Chabab, era 25, 30 minutos de carro, pá, e eu disse, está bem, olha, dei-lhe o meu número de, dei-lhe o meu número de WhatsApp, e ele ficou de me ligar, ficou de me ligar, eu dei-lhe a morada, ele disse que às 8h30 da manhã estava em minha casa para me apanhar, e para eu levar as malas todas e para não dizer nada a ninguém, e eu, só não é que eu me vou meter, estou sozinho num país destes, não conheço ninguém, bem, deixa eu ver o que é que isto vai dar, pronto, e assim foi, às 8h30 da manhã estava a minha, eu já estava prontinho, já estava prontinho para sair, às 8h30 da manhã vieram-me buscar a casa, e levaram-me lá ao estádio deles, um contrato logo para assinar, os documentos, e não sei o quê, e eu, calma, então mas a gente ainda nem falou de valores, e não sei, não, não, o que é que tu ias ter lá, e depois aí como é óbvio, tu não vais dizer o que é que ias ter, depois eu aproveitei, mas olha, o bilhete de avião no Natal para ir lá, porque eu já tenho um voo de volta, é só alterar a data, mas quero um bilhete de avião para ir a Portugal, no Natal para ir ver a minha família, quero um carro, um apartamento para mim, e o ordenado, eles metiam ali mais 3 ou 4 mil euros, estavam aí a jantar, e assim foi, mas eu a achar aquilo muito estranho, então fui ao clube, fui ao clube, estivemos lá, falámos nisto, não sei o quê, passado, depois de almoço, podes ver que, o treinador adjunto até foi comigo, que era marroquino, fomos almoçar, voltei, assinei, a única coisa que não me deram foi a casa, tive que partilhar com um jogador rumeno que lá estava, mas também a minha família também não estava lá, por mim também não havia problema nenhum, portanto lá está, depois fiquei ali, pá, fiz, comecei logo a jogar, e depois sentes-te, quando sentes acarinhado, sentes-te, por mais, por mais que eu não queiras, acabas sempre até a jogar melhor, as coisas correm-te melhor, és acarinhado pelo clube, pelos treinadores, pelos jogadores, e depois como eu já tinha jogado contra eles, eles perceberam que sim, que eu não era nenhum estrangeiro enganador, não, que era aquele jogador que os ia ajudar, senti o apoio de toda a gente, pá, e foi top, foi top, até, lá está, até as coisas mexerem no clube, e chegarmos ali a um mês e meio do final do campeonato, não, desculpa, a dois meses do final do campeonato, perdemos, estávamos a, porque ali houve uma paragem, e quando há paragem, esquece, ninguém treina, ou paragem duas semanas, ninguém treinou, ninguém fez nada, eu acho que fui o que treinou mais, e estive em Portugal, ou seja, fazia sempre o meu treininho, perdemos um jogo, ficámos a quatro, a quatro pontos, e depois perdemos mais um, ficámos a sete, e pá, e eles achavam que já não íamos ser campeões, éramos quatro estrangeiros, mandaram dois embora, e depois estavam dois, só que eu disse, hum, não sei porquê, isto mais dia menos dia vai me tocar a mim, e assim foi, ainda ficámos ali assim pontos, ainda nos aguentámos mais uns dias, só que depois foi, pá, foi assim que chegou um mês e meio do final, disseram-me que chamaram, e quando me chamaram de manhã, eu pronto, já sei, pronto, vai me tocar a mim agora também, lá está, mas se quisessem me mandar embora, e se me pagassem o contrato até ao final, vais embora, e pronto, não tens nada a dizer, agora cheguei lá, pediram, disseram que eu queria ir embora, apresentaram-me uma carta de rescisão, muito obrigado pelo teu esforço, pela tua dedicação ao clube, não sei o que, não sei o que, e dão-me aquilo para nós, e pronto, é assim que tu rescis, pronto, e eu ali não queria, não queria, pronto, eu não queria me afastar com ninguém, porque estava no clube, do primo, do sultano lá de, de Omã, e assim, quem é, vou-me armar em campeão aqui, não, pronto, está bem, eu vou-me embora, vocês querem me mandar embora, o que é que eu vou fazer, pagaram-me tudo até àquele dia, só que depois não me queriam pagar os últimos dois meses de ordenados, pronto, e foi mais um, assim que eu cheguei a Portugal, pá, mas foi o país que me custou mais, Omã, custou-me muito, porque era casa, treino, treino em casa, não tinhas amigos, o Romênio, depois também passado um tempo, foi logo embora, porque era muito mau profissional, e foi, foi mandado embora, pá, eu fiquei sozinho, e, passei ali, cinco, seis meses, angustiantes mesmo, era, não tinhas os amigos para ir, beber um café, para sair, ao centro comercial, elas todas, elas todas de burca, eles também todos, pá, depois não podem ter a mesma vida, não é, porque senão depois é, apesar de ser ali, fronteira com o Dubai, tem, são bem mais fechados que eles, mesmo em termos de comida, quando era, quando íamos todos comer, eram quatro, cinco, à frente, eles metiam lá a comida, lá na, naquelas travessas grandes deles, era tirar o arroz camão, e o frango camão, e aquilo dava-me nojo, eu, eu só queria ser o primeiro a chegar, tiraram-me uma coxinha de frango, no dia dos jogos era assim, e esquece, tinha que levar a minha comidazinha, de um tapar o air, feita por mim, porque senão não conseguia, mas é muito complicado. Edgar, acredito que, esta foi uma realidade, muito diferente, daquela que encontrou, na sua experiência seguinte, na Índia, porque, vai para um contexto, muito diferente, um campeonato que estava a ser formado, a Liga estava a atrair muitas estrelas, joga no gol e no puno, se não estou em erro, e é no primeiro que tem a oportunidade, de conviver com duas grandes figuras, do futebol mundial, neste caso, o Roberto Pires, sim, o André Santos também, mas a um nível um bocadinho mais abaixo, acho que recordamos, mas o Roberto Pires, e o André Santos, como colegas de equipa, e o Zico, como treinador, era fácil a convivência, surpreendeu, de alguma forma, a disponibilidade deles, estou a perguntar, nem sei se eram disponíveis, para conviver, mas gostou dessa experiência? Gostei, gostei muito, gostei muito, ao princípio, ainda fiquei assim, um bocadinho reticente, com essa minha ida para a Índia, mas lá está, quando comecei a ver os nomes todos, que estavam a ser confirmados, para jogar na Índia, bem, eles vão, eu não vou, eles podem, eu não posso, lá está, realidades em termos salariais, completamente diferentes, não é? Porque não, não tinha nada a ver, uma coisa com a outra, só que vais para um campeonato, onde estádios novos, estádios fantásticos, estadia em hotéis, mínimo de cinco estrelas, nós nem ficávamos em apartamentos, ficávamos em hotéis, e decidi, decidi, é mais uma, é mais uma aventura, e lá está, jogar com, ter como colega de equipa, um jogador como o Roberto Pires, e pronto, e como o André Santos, como eu falei, dois jogadores fantásticos, ambos, mas lá está o Roberto Pires, é um nível, e é um patamar bem mais elevado, pessoa fantástica, e acabas por acertar, porque tinha uma disponibilidade enorme, era mesmo um amigo, ou seja, tu olhavas para ele como, como uma estrela, e como um jogador, que tu costumavas jogar na Playstation, e no Manager, que eram os jogadores, que eu sempre mais gostei, e teres-lo ali ao teu lado, como se fosse um, qualquer um dos outros, com quem eu joguei, no Chipre, Marrocos, em Alman, como um amigo, a dar muitas, a dar muitos conselhos, mesmo nos jogos, e eu gostava muito de jogar com ele, eu depois acabei por me lesionar, logo ao fim do segundo, ou do terceiro jogo, numa bola dividida com o Coque, mas eu gostava muito, porque era um jogador que, o qual me identificava muito, toca e vai, toca, tal, os dois, nós fazíamos, eu gostava muito de jogar, com ele ali na frente, nós até jogávamos, os dois no meio, os dois quase como 10, eu a correr um bocadinho mais por ele, porque tinha que ser, mas, e trabalhar com o Zico também, é uma lenda do futebol, e, e trabalhar com eles, foi, foi mais uma experiência, e depois com todos os outros, contra quem joguei, jogadores que, que, que na minha adolescência, eram, eram ídolos, não é, o Galpier, o Galpier, Nesta, depois o Materazzi, o Anel K, ou seja, jogar contra todos estes, foi uma experiência, foi mais uma, foi mais uma experiência, para, para o meu currículo. Agora, e só mesmo para terminar, esta nossa longa viagem, gostava que, assim, numa pincelada, um bocadinho mais geral, descrevesse as experiências, que teve tanto na Grécia, como na Austrália, que foi o último país, no estrangeiro, em que jogou, que memórias é que guarda, destes dois países? Bem, posso dizer que na Grécia, também, pronto, foi assim um bocadinho, depois de sair da Índia, acabei por ficar sem clube, ainda voltei, ou seja, fiz os primeiros seis, fiz os primeiros seis meses, depois ainda me ligaram, para eu ir para o Pune, e depois fiquei sem, aquele período de agosto, julho, até dezembro, estava sem clube. Foi difícil de arranjar clube, nessa altura, por ter estado a jogar na Índia, e foi através de um contacto amigo, que eu acabei por ir para, para o Acarnei, que hoje, da segunda liga grega, em Atenas, e pronto, foi uma experiência, assim, um bocado rápida, porque também só foram, praticamente, três meses de jogos, só que depois, acabei por, lá está, através de um treinador, que me tinha visto jogar, e de um amigo, falou em mim, e acabei por ir jogar, lá para uma, para uma ilha grega, para as Aquinas, correu, até me estava a correr muito bem, só que, numa dada altura, por dois, pronto, por um evento, que eu organizo, um torneio internacional de futebol, para miúdos, que é o Miranda Cup, acabei por falar com o presidente, de um clube australiano, e nessa altura, ele, quando percebeu, que eu ainda jogava futebol, foi pesquisar sobre mim, viu os meus vídeos, e ele tinha lá, umas ideias para o clube dele, e acabou por me aliciar, para ir para, para a Austrália, porque quando ele me falou, para ir para a Austrália, eu falo para o outro lado do mundo, bem, também, mais um continente, menos um continente, vamos lá ver o que é que isto dá, pronto, e foi aí que, eu até tive que ser, senti-me um bocadinho mal, por fazer isso, lá com o clube de Záquitos, eu tive que lhes dizer, que estava com problemas familiares, porque senão, eles não me deixavam sair, eu disse-lhes, que estava com problemas familiares, e aproveitei isso, para rescindir com eles, e fiz aqui um bocadinho, uma jogada com a australiana, ou seja, a australiana disse-lhe, que ele tinha que me pagar, um prémio, um prémio volumado, de assinatura, que era para eu dar dinheiro ao clube, e ao clube disse-lhe que estava com problemas familiares, e pronto, depois acabei por lhes dizer, também me senti um bocado mal, e quis lhes deixar, pelo menos o último mês de ordenados, ou seja, o último mês, eles já me tinham pago, e eu decidi devolver o dinheiro, para, para não sair tão mal, e acabei por ir para a Austrália, onde foi só o país, em que eu mais gostei de viver, apesar de não ter sido durante muito tempo, a Austrália, eu estive em Melbourne, e, e pelo projeto que era, era um projeto aliciante, ele queria abrir uma escola do Sporting lá, e queria que eu ficasse, responsável pela escola, já a começar um bocadinho a preparar, pronto, ali o término da minha carreira, só que depois as coisas acabaram por não correr como nós, como nós, não como ele pretendia, porque a minha única exigência em ir para a Austrália, era que eu tinha que ter uma cláusula no meu contrato, em que ele me permitia vir, a Portugal no mês de junho, naquela semana de torneio, ou seja, eu tinha que estar aqui presente, porque, as pessoas com quem eu trabalhava, eu já tinha percebido, ou seja, as pessoas que estavam comigo, não eram pessoas, em que eu pudesse, confiar, e então como eu percebia, que alguém, estás à frente de um projeto, se tens alguém a correr por ti, que não podes confiar, é melhor estás tu presente, porque senão vai a correr tudo mal, e como eu comecei a achar, que aquilo era um projeto, que sim, eu ia dar continuidade, depois da minha carreira futebolística, disse-lhe isso, ele deixou-me vir a Portugal, e depois aconteceu uma coisa, que acabou por ser mágo, que foi, nós perdemos dois jogos, enquanto eu não estive lá, ficámos na altura também, agora já não lembro, se eram a cinco, se eram a seis pontos, três, não, eu acho que ficámos a seis ou sete pontos, também do primeiro, e quando, antes de ir para lá, ele ligou-me, a minha viagem era uma sexta-feira, ele ligou-me uma quarta, acho que é melhor não viajar, pá, porque já não vamos subir, perdemos, já acabámos de perder outra vez, e, como já não vamos conseguir subir, eu também já não posso continuar, a injetar dinheiro no clube, e, pá, e se calhar é melhor chegar em Portugal, eu não, eu vou para a Austrália, eu tenho as minhas coisas todas na Austrália, tu pagas-me até o meu último dia, de contrato, e, e eu vou-me embora, porque se não fizeres isso, eu vou-te meter na FIFA, e, e fica tudo resolvido assim, pá, acabei por chegar à Austrália, tive uma reunião com ele, logo no dia, ou seja, uma viagem longa, por acaso, eu planejava um voo, que dava só 22 horas de viagem, no total, 22, 23, cheguei à Austrália, depois de um voo destes, almocei com ele, e depois, pronto, ficou acordado que ele pagava-me até o último dia desse mês, e, pagou-me até o último dia desse mês, ainda foi a uma jantarada com os, com os meus colegas de equipa, porque tínhamos um grupo fantástico, pronto, com muitos países, éramos 16 ou 17 estrangeiros, e, acabei por jantar com eles, e no outro dia de manhã, já estava a viajar de volta para Portugal, e na Austrália, infelizmente, foi assim que terminou, mas foi, em modo geral, o país onde eu mais, onde eu mais gostei de, não digo de jogar, porque o campeonato, não vou dizer que era fraquinho, mas, aquilo que eu fazia, eu fazia-me das maldades aos australianos, porque tornava-se muito, como os campos eram bons, a única coisa que eu queria, era que tivesse os meus colegas de equipa, que soubessem jogar a bola, pronto, e havia muitos deles, que lá está, saíram da formação de vários, vários clubes, em Espanha, no Chile, lembra, Espanha, Chile, Grécia, e tínhamos jogadores que sabiam jogar a bola, então, nós fazíamos daquilo quase uma brincadeira, parecia quase um, um jogo entre amigos, e andávamos todos ali, ou seja, mas para ganhar, e fizemos, quase que chegámos aos clubes, da, da, aos clubes principais, em termos da taça, porque nós estávamos a fazer um feito histórico, estávamos praticamente, já não me lembro se era nas meias finais, eu sei que ainda fui fazer um sorteio, ou aos quartos final, ou às meias finais, mas depois acabámos por perder nos penaltis, e, e lá está, pronto, foi o, foi o último, foi o último país onde eu estive, antes depois de voltar a Portugal, mas, sem dúvida, que foi o país onde eu mais gostei de estar. E acaba por responder aqui, à primeira pergunta que eu, que eu tinha para si, no nosso jogo de perguntas e, e respostas rápidas, é algo que faço no fim de, de todos os programas, pronto, a primeira pergunta está respondida, mas também gostava de saber, dos países onde esteve no estrangeiro, qual é aquele que, que tinha a melhor gastronomia? A Grécia, a Grécia, a Grécia e Chip, os dois, a Grécia e Chip, têm comidas muito, semelhantes às nossas, e, e que comeu-se muito, comia-se muito bem. A Índia também, mas, num registro diferente. Num registro diferente. Dos clubes que, que representam no estrangeiro, qual era o que tinha o melhor estádio? O, o melhor estádio, a, o que me arraquece, porque tinha o estádio praticamente novo. Ok. O clube que tinha, os melhores adeptos? Ou o calcabro marraquece? Pois imagino, do que se vê de Marrocos, acredito que seja incrível. Incrível, incrível, na segunda liga era incrível, eles conseguiam ter o estádio cheio, estamos a falar estádio cheio, e depois, o mais interessante era ter miúdos, entre os 14 anos, 13, 14, 15 anos, com pessoas mais velhas, mas todos juntos. eu lembro-me de estádios ainda no nosso campo sintético, com o estádio completamente cheio, e depois, pronto, eles com os jogadores, com muita técnica, com muita qualidade, que fazem coisas daquelas, ou de uma cueca, ou de um cabrito, ou uma coisa assim do género, o estádio parecia que caía. O melhor jogador, com quem jogou no estrangeiro? Roberto Pires. Acho que não há grande volta a dar, não é? E mesmo a próxima, se calhar, o melhor treinador que teve no estrangeiro? Está, tenho de dizer o Zic também. Pergunto-lhe se há assim, algum adversário, que lhe tenha ficado na memória, sendo o Edgar um extremo, ou um 10, se há algum defesa mais duro, que lhe tenha gostado mesmo, passar por ele, alguém que o tenha marcado? Não, tenho, não vou dizer de séniores, porque, na primeira liga holandesa, joguei com muitos, dos que, ainda hoje, se calhar, estão no ativo, mas eu tinha uma rivalidade, muito interessante, com uma pessoa que considera, um grande amigo, que era o João Pereira, da nossa formação, entre Sporting e Benfica, a nossa rivalidade, era qualquer coisa, de fantástico, mas, lá está, ele andava sempre, com o pau atrás, de mim, e eu, e o que a minha tem, é sempre tentar passar por ele, e fazer-lhe maldades, mas foi um jogador, sempre com quem eu, com quem eu gostei, de ter aquela rivalidade, não só por ser eu e ele, como Sporting e Benfica. E, só mesmo para terminar, pergunto-lhe, se há, assim, algum jogo, daqueles que disputou, no estrangeiro, que não esquece, eventualmente, a conquista da taça, no Chipre, não sei. Sim, isso é, isso é um jogo, que eu não vou esquecer, e é dos poucos títulos, que eu tenho, e, e acho que foi, daqueles que, praticamente, eram quase impossíveis, de acontecer, porque, lá está, uma equipa, uma equipa pequena, eliminar os três principais candidatos, é uma coisa, é um feito, assim. Edgar, está feita a entrevista, só lhe posso agradecer, pela disponibilidade, foi um gosto, para mim, tê-lo aqui comigo, no podcast, e foi um gosto, também, ouvir as suas histórias, que são absolutamente incríveis, muito obrigado. Nada, eu é que agradeço, as bocadinhas, está bem? Vou continuar. E, para quem, para quem nos ouve, para quem nos vê, já sabem, que nos podem seguir, no YouTube, no Spotify, e nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, e já sabem, viajem connosco.